E vamos lá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma feira de animais de Itabaiana, distrito aqui de Carietá Domingo dia 24 de setembro de 2023 Então vamos pro carro, registrar mais uma feira aqui e mostrar pra vocês Lembrando que essa feira acontece todos os domingos pessoal, pela manhã, tá bom? E lotada hein, tá lotada a feira hoje hein Vou pesquisar o preço aqui, mostrar a qualidade dos animais, já se inscreva no canal, sei que não é inscrito Dando sempre um forte abraço aqui pra todos aqui da feira de Carietá Sempre a gente falando aqui em nome da Prisma Poço né, que é uma empresa de perfuração de poço Residindo em Campina Grande e atendendo três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Ela perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão Então pensou em furar um poço? É com a Prisma Poço hein Falamos também em nome da granja de suíno Azevém Lá você encontra suíno disponível todo tempo, pronto para o abate Ou se você preferir o suíno já abatido Você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda Quer comprar suíno pra revender? É na granja de suíno Azevém E vamos lá, vamos dar o procedimento aqui, a feira de animais Eita baiana Meu amigo Caio Como é que tá? Carlos, como é que tá? Caio das DOP Tem DOP ou não? Tem não, acabou tudo Tô indo atrás dessa semana Vai mais né? Pessoal, precisar de aquelas DOP primeiras de luxo aí Tanto reprodutor como matriz Meu amigo Caio, sempre tem né Caio? Deixa o contato Caio 988681267 Lá de Juripiranga, não é isso? Paraíba, isso Valeu Caio, obrigado meu amigo E o amigo tá com? Bom trabalho Tá com as aqui hoje também né? As cabrinhas As caparitas todas as duas? As duas Uma com denta e uma Que ela é uma mistezinha do Boé Isso Quanto é ela? Agora? 500 500 A outra também? É, 900 as duas 900 as duas Uma com dois e uma com um Aí, uma com dois e uma com um aí 900 reais aqui É a pedida aí O cara chega, conversa E tem um choro Tem um chorozinho Aí tá sério Valeu meu amigo Valeu Tudo de bom? Você pode ser problema Valeu meu amigo É isso aí pessoal Chegando aqui Tem mais um casalzinho do DOP aqui também Patrão, bom dia Bom dia Tudo bem meu amigo? Tudo Chegou agora Cheguei agora Alguém já Já olhou já? Já olhou Já porque é bom aí ó Já olhou Doos machos? Não Doos fêmeas Duas fêmeas Duas matrizes aí ó Fede no quanto patrão? Eu vi 900 as duas 100 né Tem uma conversinha Chegando aqui Chegando é seu filho Ele Seu menino Beleza meu amigo Então tá aí pessoal Tem um desola Brasil Boa feira também Boa feira também Boa feira também São todas de uma primeira Pessa aí ó Tem duas marranzinhas aí Você faz duas matrizes É de casa É de quatro É de casa né Qualidade aí pessoal Então é isso aí Obrigado meu patrão Boa feira Obrigado meu amigo Então tá aí ó O patrão aqui tá com estreito Também né meu patrão Vou pedir em conta aí patrão Não botaram o preço ainda não 800 Botaram 800 aí Esse animaizinho bom dele Obrigado Meu patrão bom dia Como é que tá meu amigo Tá com três hoje É Macho ou fêmea É fêmea do Capado Dois três Ah Capado Pra vender Não Ah foi compra Ah vai levar pra Pernambuco Ah vai levar pra Pernambuco Qual lugar Ferreiro Ferreiro Aí um abraço pra galera lá De Ferreiro lá Valeu meu amigo Hoje tá animada a feira aqui pessoal Bastante cheia aqui hoje Ferreiro Olha que carneirão bonito aqui Bora botar um boninho Como é que tá Como é que tá o preço hoje 450 450 aí Bonitão Novinho né Bem novinho aí Primeiro aí Valeu meu amigo Obrigado Tudo bom Opa rapaz Olha que eu achei Bom dia Bom dia E aí tá tudo bem com você Tô bem e tu Tô bem engraçado Vim hoje Tava meio sumido Rapaz tava sumido Você tava meio sumido Ô João É duas dopes É duas dopes vinha parindo aí Cada um com um Cada um com um Tem preço João Tem Quanto 1.100 1.100 1.100 Ai 1.100 pessoal Você paga 1.100 leva 4 Leva 4 Leva 4 Aí ó Tá lendo ó Era ligeiro Quarta-feira filmasse lá Vendeu aquele lá de quarta-feira Sim seu expedito Um abraço pra ele aí Tem estado aprovado Chegou aí ó Aí ó Olha só você Na hora Aí ó Bora Vai tá com Móis bonita aqui pessoal Bom dia Bom dia A partir de quanto é esse lote A partir de 500 A partir de 500 Aí pessoal A partir de 500 reais aí ó Olha aqui lote Tudo fêmeo é? Tudo fêmeo Tudo fêmeo aí pessoal A partir de 500 reais É um lote primeiro aí ó Olha meu amigo Obrigado Tá passando por aqui Tem mais um amigo aqui Fala Mojó Bom dia Tudo bem meu amigo? Tudo Papai Tudo marrom É fêmeo? Não Dois capado Acapado Esse é capado Não é aquele vermelhinho Né? Aí ó Pra medir a conta Escapadinha Escapadinha Esse aí é 500 500 500 E as bodinhas? Que é 300 500 também 300 e 500 aí ó Mas é boa pessoal Capadinho bem gordinho aí ó No ponto Obrigado meu amigo Valeu mesmo Isso aí É muito Deixa eu ver meu patrão Beleza Como é que tá? Eu vou De qual terra? Serra do Cabral Serra do Cabral Rapaz O patrão hoje trouxe o que? Esse morrinho aqui Parida né? Tem duas paridas já vendidas Duas paridas já tá vendidas E tem essa aqui pra medir Tem essa Tá quanto meu patrão? 500 e 450 500 e 450 É Aí ó Mas tá mojada já? Tá pra dar cria? Tá pra dar cria aí ó Ah mojadona Ah é ligeira É ligeira Agora compra uma Leva talvez três É isso mesmo Que pode ser que tá com duas Isso No bucho aí ó Verdade Aí tá certo Obrigado meu amigo Valeu Um abraço pra galera Lá da Serra do Cabral Um abraço Valeu meu amigo O papai O feira animada pessoal Coisa boa é assim Ele tem que ser animada Olha a carneira parida aqui ó O João Bom dia Beleza? Beleza Como é que cê tá? Tô bom Partido quanto aí hoje? 550 500 É parida das três? Todas as três parida Todas as três Ah 550 aqui ó Chegando com o Ressando Tem choro? Tem um chorinho aí Tem uma correcinha né? Valeu meu patrão Obrigado Tudo de bom Está animada aqui pessoal E aí meu chefe? Como é que tá o patrão? Tá bem aí? Tudo de bom Ah vai pariu Doce pretinho Aí ó É só atender Os pais né? Tem pretinho assim ó Com a tela 850 Aí ó 850 Bora Primeira pessoal Valeu meu patrão Valeu Um abraço aí meu amigo Bora lá Emano Gabeira Fiscal do TR Cada dez anos Valeu meu amigo Na hora Primeira Tá aí ó Lótusinho Onde tem mais por aqui ó Vai Continuando Outro lotozinho bom aqui ó Onde eu vou patrão? Tudo bem meu amigo Partiu de conta aí hoje Partiu de 500 né? Paredinha né? Coisa boa aí pessoal Partiu de 500 reais aqui Primeira Valeu meu amigo Obrigado Tudo de bom Aí ó Onde eu vou patrão? Primeira Parida Essa daí tá aqui Essa daqui Essa daqui também E as outras solteiras aí né? As paridinha As paridinhas quantas? As paridinhas 600 600 as paridas As solteirinhas Tem uma partida de 300 Partida de 300 Essa daqui tá bem 400 Ah 400 Tá mojadinha já Coisa boa aí ó Primeira mesmo Valeu meu amigo Obrigado Obrigado Tudo de bom Boa feira aí Feira de animais pessoal Aqui hoje tá assim animada ó Ó o carneiro É um carneiro? Não é uma carneira Solteira? Solteira Quanto é ela Amarrão ainda Quanto é ela meu patrão? 600 600 600 pessoal Agora a coisa é bonita aí Dá pra de revista Dá pra de revista Solteirinha aí Mas já tá mojadinha ou não? Tá mojadinha ou não? Já tá mojadinha já Mojadinha aí pessoal Aí ó Primeira aí ó Coisa boa 600 Pedida aí pessoal Obrigado meu patrão Valeu pessoal Boa feira e boas vendas Hoje tá assim pessoal Bastante animais aqui hoje Na feira de Cariatal Olha aqui como é que tá ó Tanto animais mesmo Meu irmão parrinho Apareci Como é que tá? Tudo bom Bom dia Tudo na paz né? Meu rapaz Meu amigão ali Primeira Hoje tá com o lote bom Ah rapaz Loto bom aqui hoje Meu ferrinho ó Tem parida irmão? Tem só essa daqui Só essa daqui tá fora né? Tem parida Paridinho hoje aqui é tudo solteiro né? Solteiro, enxetada Tem carneiro também? Carneiro tem Tem só tem que ter três carneirinhas A rapaz é tudo fêmea Fêmea Olha aqui ó Um lotezinho de primeira pessoal Aí a partir de quanto aí irmão? Qual que é? É a partir de 200 A partir de 200 Pra vender irmão A partir de 200 A partir de 200 pessoal Tem um lotezinho Primeiro aqui ó Coisa boa É tudo coisa boa Obrigado meu irmão Nada Não basta botar boca Obrigado Obrigado mesmo Até a boa Valeu ganheira É isso aí meu amigo Primeira vez Valeu obrigado Olha pessoal Hoje também tem aves por aqui ó Bastante aves Opa E aí meu patrão Como é que tá o amigo? Trouxe o que hoje? Um nóinha aqui ó Lá quanto? Quanto preço aí? Quarenta Quarenta Trinta E por aí vai Tem de neto Ali no meio Varia de preço né? Aí ó Coisa boa aí ó Cadê o raminho? O raminho tá por aí né? Tá por ali Olha lá onde ele tá Tá lá na frente Valeu meu Obrigado Aqui ó Meu amigo Como é que tá o patrão Tranquilo? Tem galinha a partir de quanto hoje? Sessenta Cinquenta e cinco Depende do tamanho né? Da qualidade da aves aí ó Cadê Mara hein? Dá uma saídinha Ô rapaz Aí bastante galinha aqui Hoje tem galinha hein? Tem um bocado Hoje tem um bocado aqui ó Eu vende essa de galinha pra um tecido Bastante galinha aqui hoje Bora bater Como é que tu tá? Tá com a delícia Como é que tá a Maria? As cargas estão indo pelo chão É? Graças a Deus Trouxe o que hoje? Trouxe o que? Trouxe o que? Trouxe o que? Por chê Vai eu ter foda e não vai Eu quero ter foda e não vai Eu sou foda e não vai Eu sou foda e não vai Vou pagar cento e cento e cento e cento e cento e cento No lote No lote Comprou? Tá comprado Certo setenta Certo setenta Aí ó Ó meu raminho aí ó E aí raminho beleza? Nome e joca Isso aqui é o homem aqui da feira aqui ó Primeira Aí ó Ele quer comprar a banda de um Acabou de comprar aqui ó Já venda ele já Aí ó Isso é grande ó Vai vender a conta ele? Trinta e cinco Trinta e cinco aí Aí tá certo Olha o Batista Obrigado meu bem De nada Que bom Um abração aí pro pessoal aí Pra galera de Camorim Camorim terra boa Um abração pra galera de Marinho Marinho ó Que joca Que joca de jovem De carinha pra Valeu meu amigo Aí tem mais galinha aqui pessoal Hoje tem bastante ave aqui ó Viu meu chefe? Hoje tá na galinha? Hoje tô na galinha Conta aí hoje Hoje aí acho que aqui aí é Vendei a vinte e cinco A vinte e cinco Aí tem o maiorzinho É o maiorzinho aqui Sargento Sargento aí Trinta Tem uma correzinha Aí o ovelha trouxe hoje não Hoje trouxe não Aí tá certo Obrigado Nada E você também Obrigado meu amigo Então aí pessoal Bastante ave aqui ó Vocês tão vendo aí É bastante ave Ó Primeira aí ó Coisa boa aí Caipirão é teu amigão? A galinha aqui é quanto? Aí é quarenta Quarenta conta aí ó Galinha boa Viu? Boa todo Obrigado Bastante ave aqui hoje Meu amigo Mário Como que tá Mário? É o mar da galinha Galinha, peru, pavão, ganso Né não Mário? Guinei Ô Mário Tem uns patinho hoje? Tem uns patinho boas A quanto mais? A vinte e cinco A vinte e cinco A vinte e cinco Vá aqui em cinco A vinte e trinta Aí ó Tem um peru bom aí Mário? Tem um peru bom Tem um peru bom Tem a ganso Tem a ganso Tem a ganso também ó Uma assim setenta reais Setenta Aí eles em bronca Olha Ô Mata aí o peru velho Peru bom É cento oitenta Cento oitenta Cento oitenta Aí tem aquele Guinei até o É do rapaz É do outro rapaz Esse Guinei é adulto aí Ah isso aqui é quanto Mário? É cinquenta reais Cinquenta reais o Guinei é adulto aí Ô rapaz aqui ó Onde vai lá? Duzentos conto Duzentos conto aí ó Então essa guia mistice é boa Boa tudo só A quanto Mário? É a quarenta Quarenta aí ó Coisa boa Primeira pessoa aí ó Na hora Ei Mário obrigado Tudo bom Boa feira aí Vamo amigo Cadê Didi? Didi tá por aí Na voltinha Na hora Abraço pra ele Vamo? Aí ó Obrigado Mário Tô aqui com o meu irmão aí Tô boa Bom dia meu irmão Bom dia tudo bem meu irmão? Não tinha aparecido mais É mas tô de volta né? Tô de volta aqui na feira né? É isso aí Cariatá, a feira do Pronto Rural Que acontece todo domingo Cariatá Entendeu? Todo domingo acontece aqui a feira do Cariatá A feira do Pronto Rural Que você encontra aqui Boi, bode, galinha, boi Todo tipo de comida Vamo agradecer primeiramente a Jesus né? Verdade né meu amigo? Porque sem Deus não pode nada Não cai uma flor no pé de pós Sem a permissão de Deus O grande e poderoso aqui é Ele Aqui não tem grande não O grande aqui é Jesus Que pode tudo é Ele Tudo está nas tuas mãos Seja feita a tua vontade Jesus Quebra toda a muralha do mal Toda a muralha da inveja Que se levanta Cai em teu nome Porque grande é o Senhor Amém meu irmão Vamo mostrar o galho Irmão aí tá com lote bom né irmão? Tem, tem dez boi aqui Dez boi O baqueiro ali ó O baqueiro tá por ali ó Bora raqueiro O baqueiro louro O baqueiro cassiano O baqueiro gel Mas já tá por aí também Tá na raquejada não? Ah o de lá Chegado já Ô bói, tá aí fazendo conta rouba aí o boi Rapaz é um galho com quatorze arroba Quatorze arroba aí pessoal Quatorze arroba Dez macho né? Dez boi macho Dez boi macho aí ó Fazendo quatorze arroba Menina três setecento Três setecento né? Três setecento a pedida pessoal Três setecento aí a pedida Fazendo quatorze arroba É um gadão Bom mesmo né irmão? Gado de qualidade Tem dez boi De qualidade Qualidade aí pessoal Vamo aí Tu vai deixar o contato hoje? Vai pegar o contato Pode deixar aí Nove 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 Três nove 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 Quatro Quatro Zero Cinco Quarenta Na hora Vamo aí Com o boi Vamo aí pessoal Qualquer coisa Vamo aí Contato aí Com o meu irmão aí Tu vai Votas em primeiro aí Uma boiada boa Fazendo quatorze arroba Obrigado meu irmão Tudo de bom Boa feira Deus proverá Deus é o nosso pastor E nada faltará Está na tua mão Seja feita a tua vontade senhor Só Jesus é quem salva Só Jesus é quem salva E dá saúde e paz de nós Amém Jesus é a luz do mundo O grande e poderoso é ele Amém meu irmão É Confie em Deus Que tudo se realiza Amém Estou de Beto Olha aí Vamo filmando aí Esse é o mancinho patrão É manso todo Manso todo aí Bora Galego Ai Esse é o primeiro Esse aqui pode ir Vai se embora Conta aí Galego Três trezentos aí pessoal Três litros Eu pretinho também Dois setecentos Dois setecentos aí Tem um churinho Galego Tem uma conversa Aí tá certo Agora são bons Bem mansinho pessoal Valeu Galego Obrigado Valeu patrão Só aqui é sua não Conta ela Paredinha Aquele lá é Ai Três e quinhentas aí pessoal Paredinha aí Boa Baixinha mais boa Olha o bezerra dela A bezerra Tá vacuando ela né Aí ó Qualidade da bezerra dela aí Primeiro mesmo Três e quinhentos aí a pedida pessoal Obrigado meu patrão Obrigado Tá aí tem mais uns bezerros por aqui Ó Uns bezerrinhos bons todos pessoal Um bezerro bom aí A bezerra da do patrão É mano A quanto meu patrão Dois e trezentos Dois e trezentos pessoal E agora bom de verdade mano Pedindo né Agora bom de verdade Deu né Deu né Aí ó Dois e trezentos Deu uma enfriadinha Obrigado meu amigo Valeu nome Um lotezinho primeiro aqui pessoal Só um bezerra fêmea Perguntei aqui Olha o outro rapaz Deu uma saídinha aí Olha o que bezerra boa aí Ô boi Olha aí Ô pai Vem boi aí Cuidado Ó boi Vem boi Ó boi Ó boi Ó opa Ô Ó ótimo bonita Pintada Primeira E essa bezerrada hoje meu patrão Primeira Tem quanto Vinte e cinco Vinte e cinco pessoal Agora Baixo e fêmea Agora capa de revista hein Primeira de luxo A quanto hoje A quanto Mil oitocentos e cinquenta Dá pra entrar aí Dá pra entrar não dá Dá pra entrar não dá Mil oitocentos e cinquenta Enrolado É Pra vender Capa de revista Vem pessoal Bom de verdade mesmo Doze machos e treze fêmeas Aí Tanto um como a outra É primeira mesmo A dois Oitocentos e cinquenta É Mil oitocentos e cinquenta Mil oitocentos e cinquenta É Mil oitocentos e cinquenta Pessoal Enrolado aí A mil oitocentos e cinquenta Tem um maiorzinho Tem um menorzinho Qualidade Tem um contato Oito três Oito três Nove 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 Dezoito Oito sete zero Fala com O Geis Geis né Falou Geis Obrigado A hora mesmo Então tá aí pessoal Fiz uns animais de qualidade Tudo de faixa É isso aí ó Primeira É da região mesmo Geis Região né Errada de luxo Obrigado Geis Mais dois currazinhos bons aqui Uns bezerrinhos aqui dentro A feira animada pessoal Bastante animais aqui hoje A feira de animais de Itabaiana Aqui no distrito de Carietá Encerrando por hoje aqui Deus abençoe a todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo